E você é meu amigo, meu irmão, meu, então é os dois, né? O que eu vou fazer, né? E meu pai ficou 12 anos, também por saber que o Marciano conversava comigo e pela separação da minha irmã, que foi a minha irmã que quis parar. Meu pai, quando minha irmã quis parar, meu pai foi na minha casa e falou pra mim, olha, você vai parar e vai dar o nome pra Ivone. Né? Eu falei, não, eu que coloquei o nome, ela que quer parar, ele falou, não, você vai parar e o nome é da sua irmã. Né? Porque na época tinha gente querendo patentear o nome por trás, fazer sacanagem com a gente. Aí eu chamei meu irmão, falei, Ivone, vamos lá. Não, imagina, que é isso? E eu e Ivone, vamos, não, não vou, e ela não queria mesmo. Aí o próprio produtor nosso, que era o Antônio Carlos, chegou em mim e falou, falou, ó, você vai patentear esse nome porque você vai dançar. Eu falei, imagina, ele falou, você vai dançar. Corre. Aí eu peguei e falei, pô, Marau, eu chamo a Ivone e tal, tal, o que eu faço, né? Marau falou, Serena, eu não quero me meter porque sou em sua irmã, mas eu já, pelo que você fala que a gente ouve, você já chamou teu irmão? Eu falei, já, mas ela não quer. Ela falou pra mim, patentear. Ele falou, ó, então, eu fui lá e patenteei. Foi eu que pus o nome, sabe? Me orgulho desse nome. Aí meu pai, quando ficou sabendo, falou, não, você vai passar o nome pra tua irmã, ela vai seguir carreira e você vai parar. Porque quem nasceu, artista da família é ela. Quem puxou pra mim é ela. Isso meu pai lhe falou. Falou pro Amaral também, dentro do escritório do Amaral. Aí eu peguei e falei, meu pai, falei, não, eu não vou parar não, eu vou seguir. Tem pra todo mundo, né? E foi o que eu fiz, sabe? Aí meu pai falou, bom, então você escolhe o Osmarciano ou eu? E nunca mais falou comigo. É mesmo? Aí meu pai, eu e a Geise estourada, porque brigamos, né? E aquela época tinha a época da política, né? E o artista ganhava mais em política. Eu nunca ganhei dinheiro na política. Se eu falava da política, se eu falava, se eu tô mentindo. Então, o nosso cachê, perto do meu pai, na política, tava estourado com o seu amor de tudo. Eu não chorei de saudade, né, Amaral? Era troco. Perto do que o meu pai, sabe? Era troco de porcentagem, sabe? E meu pai chegava e falava pros contratantes. Se elas virem, eu não venho. Ah, ficou feia a coisa. Ficou, porque os contratantes falavam, ligavam pro Amaral, nosso empresário, porque... E não estava estourado, eles também, né? E meu pai perguntava pros empresários antes de ir. Quem vai estar na festa? Aí o pessoal falava, o escritório falava, né? Não, se não tirar elas, eu não vou. Quem dançava? Diogo. É. Então, a gente perdeu muito, mas não me fez falta não, sabe? E eu sempre respeitei, sabe? Às vezes tinha show de rádio, show grande mesmo, sabe? Goiânia, nossa, showzão ferrado mesmo de rádio. E a gente tinha que ir, né? E eu ia, sempre fui com o maior prazer. Mas o meu pai, ele fazia questão, às vezes na venda todo mundo, ele falava, sabe? Eu abaixava a cabeça, nunca respondi nada. Nunca falei um A. Sempre respeitei. Era o meu pai, sabe? E continuei com o meu trabalho. Aí, ele gravou minha irmã sozinha, investiu, sabe? Nossa, no dia do lançamento da minha irmã, ele dava brinde, litros de vinho com o nome deles, tal, tal. Mas tudo bem, minha irmã tem estrada dela, o caminho dela, e eu continuo aí, né? Não me arrependo, não. E vocês não voltaram a te falar depois? Quem? Você e seu pai não... Olha, aí depois, eu fui sequestrada. Olha só, rapaz, o que aconteceu comigo? É mesmo? Não me quiseram. Quiseram o carro e me falaram, desce. Lembra, eu me fui sequestrada? Em 2000, eu fui sequestrada. Que isso? Pois é. E, rapaz, olha, eu vou te contar, eu mudei muito depois disso. Revolve no ouvido, na boca. Foi uma coisa muito chata, sabe? Foi dia 2 de julho de 2000. Nunca me esqueço desse dia. E... Aí, a minha irmã, a Ivone, tem um rapaz, um músico, ele... Não sei o que ele foi fazendo, a minha irmã, não sei o que era, porque ele me falou, vamos lá na tua irmã, né? E a minha irmã sempre falando muito de mim, tal. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele tinha armado. Eu entrei e tal. De repente, quando eu ouvi, eu ouvi a voz do meu pai chegando. Eu não sabia para onde correr, eu corri para o banheiro da casa dela. Só que ele já tinha armado para o meu pai, sabe? E eu estava dentro do banheiro, aí eu escutei a voz do meu pai. Eu falei, meu Deus. Falei, eu vou nem onde está aqui dentro, eu não saio. Enquanto o meu pai não foi embora, né? Me tranquei, mas ele ficou lá. E eu tinha que ir embora, tive que sair de lá de dentro, né? Quando eu saí de lá, ele estava na porta, me esperando. Quando ele me viu, ele começou a chorar. E eu, então, meu Deus, eu falo com você, a minha mão está gelada. E eu fico... Ele começou a chorar, me abraçando, e ele me pedindo perdão. Eu me senti tão mal, sabe? Meu pai me pediu perdão, pelo amor de Deus, sabe? Falei, meu Deus, não. E eu, não, o que é isso? E ele veio chorando, mas chorando. Falei, não me conforme o que eu fiz com você. Falei, não, pai, não. Aí, meu irmão chorando, aí virou aquele... E ele ficou sabendo também do sequestro, sabe? E aí, todo mundo e tal. E daí, pra cá, tudo bem, né? Eu encontrava... Não era sempre, mas eu encontrava muito ele, sabe? Vocês ficaram 12 anos sem se falar? 12 anos. 12 anos? 12 anos. É uma vida, né? Pô, é, os anos 90 inteiro, você ficou sem se falar. É, inteiro. Nossa, ele faleceu... Até em 2000. Aí, ele foi em 2012, ele... 12, né? Aí, demorou 12 anos, né? Só que foi muito pouco a convivência, né? E teve gente culpada também desses 12 anos. Além de tudo isso, muita mentira que contaram pra ele, sabe? Só que depois, esse perdão que ele veio pedir pra mim, que ajudou esses 12 anos a se afastar de mim, foi das mentiras. E ele descobriu tudo que era mentira, né? É, falavam coisa pra ele. É, porque o hotel que ele ia, eu também ia, né? O show que ele fazia, eu também fazia. O mesmo palco, tudo, né? E ele chegava lá, ele só via as pessoas falar coisas boas da gente, né? E admiração, e a gente trabalhando, né? Aí, ele veio e falou pra mim, não, realmente, você é a que puxou mesmo pra mim. Até a segundeira, que é eu que faço a segunda também. E é verdade, né? Porque, não tirando a... Porque minha irmã canta e muito, sabe? Ivor em Santos. E, então, era nós duas e ele, né? E eu na segunda. Eu não sabia dessa história tão... Foi tanto tempo assim. Foi 12 anos, foi sim, nossa. Foi muita coisa. Sabe, você encontrar ele assim, ele na tua frente, você não poder falar nada. Você abaixar a cabeça, assim. E, às vezes, ele tacar alguma indireta de ser ali. Meu pai era fogo, nossa. É, então, eu já ouvi... Eu não conheci o seu pai, eu conheci só o Marciano. Entrevistei o Marciano algumas vezes. Mas, eu nunca consegui, mesmo antes dele... Eu cobria quando ele faleceu e tal. E eu sempre lembro que foi no dia de um DVD do Jorge Matheus. Eu tava no DVD, cobrindo, chegou a mensagem. Eu falei, pô, pô, tá dando rolo. Mas, foi uma pessoa muito importante pra música, no geral, né? E o Marciano... Às vezes, a gente chegava pra gravar o Gugu, eles estavam lá. E eu e o Marciano não podíamos se ver. Meu pai não... Nossa Senhora! Aí, meu pai brigava com ele, sabe? É, conversar com... Sabe? Desfazendo mesmo de mim. E o Marciano ficava chateado. Porque o Marciano sabia de tudo. Via que não era nada daquilo. E aí, o Marciano...